E essa moto que ano é? Essa moto é 2013 2013 Com 35 mil quilômetros Detalhe o Chico Toda moto aqui é quilometragem real Às vezes as pessoas, por exemplo Eu tenho uma X10 ali que a gente vai chegar nela já Ela está em estado de zero quilômetro É uma moto de 2015 em estado de zero quilômetro E que se algum outro Caísse na mão de algum outro aí Com mau caráter, ele baixaria a quilometragem daquela moto Porque qualquer um É fácil baixar a quilometragem Cuidado pessoal, porque é muito fácil Baixar a quilometragem DX10 E assim A moto chegou aqui com 44 mil Km rodados, originais E ela está sendo vendida com os mesmos 44 mil Originais Se eu quisesse baixar para ir 5 mil Km, você aí que está comprando Acreditaria facilmente Porque a moto é muito nova Mas a gente não faz isso A gente tem motos aqui com 5 mil Km, tá? Mas no caso dessa em específico Ela tem 44 e é no estado que está Igual essa aqui, tem 35 mil Km, uma moto muito nova Olha o detalhe dessa pedaleira aqui Essa pedaleira é top É um pedaleiro de competição Regulado, para você regular ela Tanto na distância do pé, quanto na altura Vários ajustes, muito bacana É uma moto de competição essa aqui, né? É uma moto para pista Essa não era de competição Mas é uma moto para pista É que eu falo de competição Mas é porque tem diferença, né? Eu como leigo eu falo competição Mas uma moto de competição é aquela moto só para pista Só para pista Essa aqui é uma moto que o cara usa Usou os acessórios Exatamente, exatamente Para você me corrigindo Porque como agora eu estou entrando Nesse mundo de alta performance Você vai me ajudando, tá gente? Claro, eu estou aqui para isso A gente vai aprendendo juntos Vai me contando aí os detalhes dessa moto Então, essa moto aqui Como eu falei lá no vídeo da ZX6 Ela sofreu um retoque, se eu não me engano Por aqui assim Na parte de dentro Ela tem um remendo Alguma coisa que bateu aqui Mas você vê que foi muito bem feito E não parece Ou seja Se o cara chega aqui e compra E eu não falo isso Ele ia passar batido, tá? Sim Porque não tem características De que foi feito nada aqui Mas lá na frente, tipo Se ele leva nenhum mecânico Quando ele desmonta Ele vai ver que por dentro Tem uma soldazinha Ele vai falar Pô, o Jônio me vendeu uma moto E não me falou desse detalhe Então eu me preocupo muito com isso, sabe? Toda moto que sai daqui Ela tem que sair no estado real E com todas as características Que tem na moto Para que ele não tenha surpresa lá na frente E não fique chateado Muito, muito E o que me impressiona nessa moto aqui É o detalhamento que você faz É um detalhamento profundo mesmo De polimento, limpeza A moto está impecável O serviço de detalhamento aqui É muito bem feito Inclusive muita gente procura a gente aqui Ou seja, foi um desses Já Já E eles não fazem, viu gente? Não adianta A gente não faz para cliente, né? Eu estava explicando para o Chico Que é muito detalhado Às vezes a gente perde três dias para fazer uma moto E isso para fazer comercialmente é inviável, né? Você parar um funcionário durante três dias Para fazer uma única moto Esse detalhamento é feito nas nossas motos Para venda E por isso que a gente perde esse tempo todo Para oferecer para o cliente A melhor moto possível No melhor estado possível Olha isso aqui, gente É porque realmente Na iluminação que a gente está aqui Talvez não dê para vocês perceberem E a iluminação é boa, tá gente? Mas Talvez pela lente Enfim Não dá para mostrar tudo para vocês Em todos os detalhes Mas eu garanto uma coisa para vocês Se você De qualquer lugar do Brasil Quiser essa moto Entre em contato com o pessoal Que eles vão mandar as fotos em detalhes A gente manda as fotos em Full HD Detalhadas Vídeo também, né? Super detalhadas Vídeos Se o cliente pede que a gente desmonte as carenagens Para ver por dentro A gente faz, tá? Não tem problema nenhum A gente faz A gente faz isso Enfim Toda moto que sai daqui O cliente recebe na casa dele Em qualquer lugar do país Exatamente o que ele viu em vídeo, tá? Não tem enganação Não tem duas palavras Ele compra X e recebe X Só mostrar o painel Tem como ligar aqui, Jorge? Falei 35 mil Essa tem 33 33 33 mil 33 mil Tem acessórios aqui, né? Tem A moto tá montada com acessórios de performance Tem acessórios Ela tem reservatório de óleo de freio Rizoma Quanto dianteiro quanto traseiro Ela tem manetes rizoma reguláveis Ela tem os puns da Domino Ela tem retrovisores de exoma também Então vão junto com a moto A gente pôs os originais Mas tem os retrovisores de retrovisores de exoma também Tem slider da Procton De motor de balança Um salário de balança E de roda também Dianteiro e traseiro Dianteiro e traseiro Já vai junto com a moto A moto tem eliminador de rabeta também Tá montada com a original Mas vai junto também O eliminador de rabeta Vai uma lanterna em LED Caramba Vai junto também Sério? Vai tudo junto E todos esses acessórios que eu tô falando Tem os originais, tá? Tem os reservatórios originais Tem pedaleira Tem os puns Tem tudo original da moto E a pintura tá perfeita Perfeita Gente, olha o detalhe aqui, ó Você que é detalhista Olha aqui, ó Olha o detalhe Olha o detalhe desse motor Olha o detalhe desse motor